Por que são verdes os pastos? Alguém já disse um dia que filosofar é ruminar e que é exemplo de vacas na campina. A diferença entre o vivo e o morto é que o morto deixou de ruminar. Eu diria que o ruminar é o pleno exercício de viver. Pois eu rumino, rumino muito. Rumino de noite, rumino de dia. Rumino por dentro, rumino por fora. Rumino completo, rumino a toda hora. Se me amas, rumino o porquê de me amar tanto. Se não me amas, rumino o motivo por não me amar. Se estaciono, rumino porque só um canto. Se fico triste, rumino o porquê de não cantar. Mas é assim e sempre for assim. A vida é um eterno ruminar. Rumino no início, rumino até o fim. Rumino também, portanto, ruminar. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.